Pessoal, hoje eu vim falar para vocês da tão esperada a festa da firma, aquela festa que ocorre no fim de ano, geralmente, para confraternização dos funcionários. Não houve no ano passado, indevido à pandemia, mas que esse ano está praticamente liberado. E vieram até algumas perguntas com relação a isso. Se, por exemplo, há uma confraternização que foi organizada pela organização, pela empresa, os funcionários vão ali fazer um jogo de futebol, por exemplo, dentro da empresa, ou uma festa no horário de trabalho, no ambiente de trabalho, qualquer acidente que ocorra é, sim, caracterizado como um acidente de trabalho. E, por isso, é recomendado que qualquer confraternização que vocês façam, que seja num ambiente diferente, num outro horário, que não tenha vínculo ali naquele momento da empresa. Então, que seja em outro local, em outro ambiente, num outro horário, numa coisa diferente do que seria o horário. E aí, caso alguém se seda no álcool ou alguém vai jogar bola, cai, machuca, isso seria, sim, caracterizado um acidente de trabalho. Então, a nossa recomendação é faz em outro local, num outro horário, num outro ambiente, se possível, para que não haja essa caracterização, caso haja algum evento aí nesse momento, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí